Isso é um arranjo de vocal, eu nem preparei o arranjo de vocal direito, mas ficou assim muito boa, muito legal, muito linda, e é uma música bíblica, que hoje em dia a gente faz muita falta assim, músicas que falam da realidade bíblica, então que venha o meu socorro, de Wagner. Tua graça é o que me sustenta, meu amor eu dormi lá no fruto, o teu amor sustenta minha alma, os tuas virados deu, Naquela cruz, naquela cruz, leve meus olhos para o sol, venha depois, leve meus olhos para o sol, venha depois, leve meus olhos para o sol, venha depois, Esperando pela volta de Deus, caminhando na tua palavra, refletindo em minha vida, a tua luz, a tua luz. Ele leve meus olhos para o sol, venha depois, venha depois, Ele leve meus olhos para o sol, venha depois, venha depois, Quantas vezes, quantas vezes, por nossa esposa, por gente me grita, mas não é assim, Olhe para o sol, olhe para o sol, olhe para o sol, olhe para o sol, Ele leve meus olhos para o sol, venha depois, venha depois, Le leve meus olhos para o sol, venha depois, venha depois, Amém. Que o nosso socorro venha do céu.